Muitas discussões, Alckmin, com os meus companheiros europeus, eu dizia que eu não compreendia como é que um continente que conseguiu exercer a democracia tão plena como a Europa exerceu quando construiu a União Europeia, poderia aceitar a ideia de que o impostor pudesse ser presidente da República porque eles não gostavam do presidente eleito. E o preconceito continua ainda. Você tem clareza que o preconceito contra a Venezuela é muito grande. Você tem preconceito de quantas críticas a gente sofreu aqui durante a campanha por ser amigo da Venezuela. Havia discursos e mais discursos que os adversários diziam não, porque se Lula ganhar as eleições o Brasil vai virar uma Venezuela. Se Lula ganhar as eleições o Brasil vai virar uma Argentina. Se Lula ganhar as eleições o Brasil vai virar uma Cuba. Quando na verdade o único sonho nosso era ser o Brasil mesmo.